Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247. Começando aqui o Bom Dia de sábado 3 de fevereiro, 10 da manhã, com o Joaquim de Carvalho, o grande monstrão do jornalismo brasileiro. Bom dia, Joaquim, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Semana muito agitada, né? Acho que tem muita notícia para ser analisada aqui e é um prazer estar aqui neste horário que eu considero um horário nobre aqui da TV 247. Não, nobilíssimo. Deixa eu agradecer aqui ao Hussein Brasil, por exemplo, tão nobre aqui, o João Tarsílio Schneider, estou no chimarrão aguardando o bom dia, Léo e Joaquim. Você sabia, Joaquim, que eu já tentei tomar chimarrão, mas eu nunca consegui fazer direito e tal, eu já comprei a cuia, gostava e depois tentando tomar umas aulas de chimarrão, que realmente é muito bom. Dizem que é excelente para o pulmão, né, Joaquim, também? Excelente. Nós tivemos a oportunidade de tomar chimarrão lá em Porto Alegre, né, naquele evento com o Pepe Escobar, aquele encontro. É, mas eu queria fazer o meu próprio chimarrão, isso que é o ponto, né? Ah, não, eu também já fiz a mesma coisa, é que o problema é que a gente não pressiona bem, então fica misturando ali a erva, né, misturando com a água. Exatamente. Então, um abraço aqui para o Renato, que está nos ouvindo lá de Poeiras, Portugal, mandar um abraço, então, para todos os brasileiros que nos assistem em Portugal e também para os portugueses, porque a gente também tem um público em Portugal. E aqui, ó, a Elisângela também, também estou tomando meus chimarrões. Que legal. Fazer um curso intensivo, vamos passar no Centro de Tradições Gaúchas, né, e fazer um curso de chimarrão. Mas, Joaquim, tem muita notícia mesmo, quer dizer, essa sexta-feira, por exemplo, o Lula está parecendo um super-homem, né, cara? O cara começa no Porto de Santos, depois vai para a Volkswagen e depois faz um evento com a Marta Suplicy, o ato de filiação da Marta, que foi muito importante também. O Silvio está dizendo, Atus, se permita discordar de você, não é tornar a Odebrecht grande novamente, é tornar a Brasilobras para fazer grandes obras no Brasil, mundo afora, não há sentido investir em terceiros, se você próprio pode fazer. Eu estava falando sobre a volta das construtoras brasileiras, já já a gente fala também. Vamos mandar um abraço para a Greenville, Carolina do Sul, que também está nos assistindo lá. Manda um abraço para o Marco Marangoni. E a Eda falou que está aqui no café e no pão de queijo, olha só, o pessoal está querendo passar a inveja. Anália Torres, tornem-se membros, gente, vamos ser membros. Joaquim, então vamos começar de trás para frente, vamos falar dessa sexta-feira, né? O pessoal está falando muito do Tarcísio, ó, o Tarcísio, o Tarcísio, como se o Tarcísio estivesse sendo disputado pela direita e pela esquerda. Na minha opinião, o Lula não está disputando o Tarcísio, ele só está constrangendo o Tarcísio. O Tarcísio é o seguinte, cara, para de ficar pendurado aí nos ovo do fascistão, que esse fascista aí não vai te levar a lugar nenhum. Vem trabalhar com o governo federal, faça as obras, governe para São Paulo e não tem esse papo de volta para o PT, é só uma provocação. Quando chegar a eleição de 2026, o PT vai enfrentá-lo, seja com um candidato próprio ou com o Geraldo Alckmin, um outro nome qualquer. Então o Lula não está cortejando o Tarcísio como as pessoas estão imaginando, porque a direita está dizendo, não, o Tarcísio é nosso. Tá, pode ficar com o Tarcísio, mas o Tarcísio tem que trabalhar para o eleitor de São Paulo. Diga, Joaquim. Fantástico. Mostra a atuação do Lula como estadista. Ele fez isso com o Geraldo Alckmin, quando era presidente daquela ocasião, no primeiro, segundo mandato. E ele já fez isso, porque na verdade a obsessão do Lula é pelo desenvolvimento do país. E ele sabe, e soberania, quem governa São Paulo, quem foi eleito para governar São Paulo é o Tarcísio. Então ele trabalha com o Tarcísio. E ele consegue separar as duas coisas, que é o momento de governar e o momento de disputa eleitoral. O Lula e o Tarcísio estão em campos opostos, claro, politicamente. Agora, o Lula é o presidente e o Tarcísio é o governador. O que ele está dizendo? Ele está chamando o Tarcísio para responsabilidade, sem falar, sem cobrar. Mas do tipo, olha, o que você quer, eu também quero. Nós queremos desenvolver o país e São Paulo é um estado importantíssimo. É quase 30% da produção do PIB brasileiro. Então, claro, não tem como você desenvolver o país sem passar por São Paulo. Não tem como. Então, o que ele está fazendo é o que ele já fez outras vezes. O Lula tem um amor muito grande pelo Brasil e consegue colocar as suas diferenças políticas pessoais ao governar. Está difícil lá com Santa Catarina, porque ali é terrível. Mas o Tarcísio está conseguindo trazer, pelo menos por um momento de lucidez, e o Tarcísio também não tem alternativa. Como é que ele vai rejeitar as obras? O Rodonel, o Trecho Norte. Como é que ele vai rejeitar o túnel de Santos Guarujá? Tem uma balsa ali ainda. Aquilo vai desenvolver o turismo em toda a região e vai ajudar também economicamente Santos. E ele está fazendo o Lula. Está fazendo porque sabe disso. O Lula já morou em Santos, mas não é nem por uma questão pessoal. Sabe disso. E o Tarcísio... O constrangimento é este. É do tipo o seguinte, cara, você vai governar ou você vai ficar, como você disse, pendurado naquele cara que é um fascista e extremamente incompetente. O Bolsonaro é o empoderamento da ignorância. E o Tarcísio trabalhou com a Dilma. O Bolsonaro ia muito para o Guarujá, Joaquim, para fazer motossiata. Ele ia lá fazer motossiata, fazer bagunça na praia. O Lula vai lá para fazer uma obra de 100 anos, para fazer o túnel. Então é importante que as pessoas saibam diferenciar. Exatamente. O Lula tem várias coisas que ele poderia falar da qualidade do Lula. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas nós estamos vendo aquilo que o Lula falou numa entrevista que eu fiz, quando o Lula estava preso, que o Lula disse que queria disputar aquela eleição, queria ter disputado, porque já tinha passado a eleição, em 2018, que ele falava o seguinte, eu estou nos cascos. Estou muito preparado. Porque eu sei que vai com esses dois mandatos. Então o Lula está melhor do que foi no primeiro, melhor do que foi no segundo, e ele já foi excelente ali. Exatamente, vai fazer o melhor governo da história do Brasil. Não só por ele, mas pela equipe que ele montou, vários ex-governadores, gente muito experiente. Como diz aqui o Marco Marangoni, Lula é um gênio da política. Exatamente. E aqui a Olivia está dizendo, Lula não tem um triplex no Guarujá, ele vai ter um túnel Santos-Guarujá. Aliás, esse túnel tinha que se chamar Túnel Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos já lançar a campanha para que o túnel tenha esse nome, que é a coisa mais justa. Bom, obrigado aqui ao Bruno Seroma, mandando uma força para o 247 e também para o Jairo que falou assim, importante trazer de volta ao Debrecht seria a pá de cal no Lava Jatismo. Já já a gente vai falar sobre o Debrecht também. Bom dia, Leandro, aqui tem hora que penso que a maioria dos comentaristas reverberam erradamente neste caso do Tarcísio, principalmente o... Aí tem que completar o comentário. Já já a gente traz a complementação. Diga, Joaquim. Não, eu acho o seguinte, o túnel ali, se eu pudesse sugerir o nome, eu sugeriria o nome da dona Lindu, entendeu? Da mãe do... Entendeu? Que morou ali, veio lá de uma região onde passava muita dificuldade. Agora é diferente, naquela ocasião era muita dificuldade, veio no pau de arara e criou os filhos aqui, chegou em Santos e um dos filhos é o presidente da república e um dos maiores estadistas do mundo. Então, ela merece essa homenagem. Pode ser. Ó, o Jairo Costa está dizendo que o gigantismo do Lula chega a ser sobrenatural. É, o Lula está virando um personagem épico mesmo. Isso aqui não é babação não, tá? É porque vocês estão vendo, né? O desemprego está caindo, a economia está voltando, as obras estão vindo, tudo isso está acontecendo. Também, nesse encontro lá no Guarujá, em Santos, na verdade, ele também anunciou 1,3 bilhão do BNDES para o eixo norte do Rodoanel em São Paulo. Então, mais uma obra que vai ser feita pelo governo do Tarcísio, mas com dinheiro do BNDES. Então, a gente espera que o Tarcísio tenha decência, né? De quando botar as plaquinhas, botar lá, governo federal com apoio do BNDES, né? E sobre esse caso do Rodoanel, Joaquim, a gente já discutiu muitas vezes, né? Olha como é que é a questão interessante, essa questão das empreiteiras brasileiras. Como o Sérgio Moro e o Dallagnol quebraram as construtoras nacionais, desempregaram milhões de brasileiros, engenheiros, técnicos, etc. O que aconteceu? Elas não podem mais participar de licitações, elas não têm balanço. Aí o governo de São Paulo faz uma licitação que me engana que eu gosto. Eles contratam, na verdade, um fundo financeiro de fachada, porque esse fundo tem balanço, porque não tem dívida, não tem problema, não tem leniência, etc. E aí esse fundo subcontrata as construtoras brasileiras, a Odebrecht, Andrade Gutierrez e assim por diante, né? Então, é importante que o Rodoanel Norte seja feito, mas é uma pena que ele tenha um intermediário financeiro no processo. Foi aquele famoso leilão do martelo do Tarcísio, né? Que a gente até questiona muito, porra, que empresa é essa? Dez funcionários na Faria Lima vai fazer a obra? Não, eles são a fachada que vai contratar a empreiteira para fazer um cambalacho nas licitações brasileiras. Diga. É isso. Esse é o retrato do lavajatismo. Foi o ataque às empresas brasileiras. E a Odebrecht tinha um exemplo. Você pega a história da Odebrecht, quem trabalhou, quem era engenheiro lá, foi aquele fundador do Trio Elétrico, criador do Trio Elétrico, que era o Osmar, né? Dodô e Osmar. Um deles era engenheiro da Odebrecht e gostava de música e fundou o Trio Elétrico. E aí dizem que era um cara em engenharia genial. Ele tinha ideias geniais na engenharia. E a Odebrecht fez muitas coisas importantes e tanto fez que ela conseguiu um nível de produtividade que ela vencia licitações no Brasil e fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, inclusive. Então, ela fazia obras em todos os lugares. E, então, era um exemplo para o Brasil. Então, quando vai uma empresa como a Odebrecht fazer obra na República Dominicana, fazer obra em Miami, ou Peru, qualquer que seja, a sede dela está aqui. Então, o que ela está fazendo? Ela está trazendo divisas. Ela vai, também vende produtos brasileiros, compra produtos brasileiros para executar essas obras. Então, é a receita para você desenvolver o país. E aqui, o que aconteceu? A Lava Jato foi para destruir essas empresas. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida nenhuma. Então, vou dar exemplos, outros se quiser, vários exemplos. As empresas que estavam conquistando o mercado. Então, agora, Léo, é o momento de dizer com orgulho, todos, temos uma grande empresa, esta e outras. E nós vamos recuperá-las. Essa é a empresa nacional. E nós vamos enfrentar essas pessoas. Porque, quando eles desencadearam essa guerra contra o Brasil, eles, que eu digo, é os agentes públicos que, na minha visão, não estavam a serviço da soberania nacional. Eles atacaram as empresas que estavam fazendo com que o Brasil ocupasse espaço no mundo. Isso é a própria Petrobras, a própria Odebrecht, a JBS, posso falar de outras, que faziam também obras no exterior. E aí atacaram. Atacaram e o Brasil teve, como consequência, o desinvestimento direto de mais de 172 bilhões, isso calculado pelo GES, mais de 172 bilhões. E 4 bilhões e 400 mil brasileiros, ou pessoas que trabalhavam no Brasil, ou poderiam trabalhar no Brasil, ficaram sem emprego. 4 bilhões e 400 mil. Por isso é que nós tivemos uma recessão gigantesca naquele período. Nos primeiros anos e depois, crescemos, crescimento ínfimo. Já no primeiro ano do governo do Lula, cresce muito mais. Então é preciso enfrentá-los. Não pode ter constrangimento, porque deu certo naquela ocasião, porque a geopolítica era outra. E o Brasil foi vítima do ataque por uma questão geopolítica, econômica e geopolítica. E econômica porque a economia alavanca a posição do Brasil. Isso no mundo. Alavancava, alavancaria. O Brasil era para estar muito maior, se não tivesse tido o golpe. Então é preciso dizer, sim, que é preciso rever todos os crimes, ou rever, eu não chamo nem de crime no primeiro momento, rever tudo o que a Lava Jato fez de negativo para o país e responsabilizar essas pessoas. Responsabilizar economicamente, financeiramente, é no bolso que eles têm que responder. Então, está certo, só para complementar, o que fez o Dias Toffoli, tem que renegociar todos esses acordos, porque eles foram feitos mediante tortura. Tortura, sim. Tortura. Isso o Gilmar Mendes já disse, mediante tortura. Então tem que rever esses acordos e recuperar a posição do Brasil. É o que já está acontecendo, mas temos aí uma avenida pela frente e eu tenho certeza de que esse projeto do Lula, representado pelo Lula, liderado pelo Lula, porque não é só do Lula, mas é que ele encarna isso, essa liderança. Se esse projeto, ele tiver sequência, então ninguém vai segurar esse país, não. Ninguém vai segurar. Joaquim, eu inclusive publiquei esse artigo hoje de manhã. Agora eu voltei revigorado, decidido a escrever pelo menos um artigo a cada dois, três dias. E esse se chama Tornem a Odebrecht Grande novamente. Isso aqui é uma provocação direta ao Deltan Dallagnol, também conhecido como Deltan Dinherol, um ex-deputado, cassado, ex-procurador. E toda vez que, na verdade, essas coisas começam a acontecer para o Brasil voltar a se movimentar, ele vai nas redes sociais e faz uma provocação. Ele escreve assim, make Odebrecht great again. Porque existe o plano do Donald Trump, que é o make America great again. Então ele diz que o governo Lula, as instituições, o Supremo, estão todos engajados nesse plano de tornar a Odebrecht grande novamente. O que eu digo nesse artigo? Que a única coisa aproveitável que saiu da boca do Dallagnol, desde que ele nasceu até hoje, foi essa frase, torne a Odebrecht grande novamente. Mas eu digo, não só a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Aranjevics, UTC, todas as construtoras que foram destruídas pela Operação Lava Jato. Por quê? Porque as construtoras brasileiras eram as maiores e melhores do mundo, estavam entre as maiores e melhores do mundo, empregavam grandes engenheiros, o Brasil está retomando grandes projetos de infraestrutura, para construir túnel precisa de construtora, para construir rodoanel precisa de construtora, precisa de engenheiro, precisa de técnico, etc. E nós vamos construir com quem? Com empreiteira americana? Com empreiteira chinesa? Com empreiteira alemã? Não, tem que construir com as brasileiras. E eu acho que uma questão urgente é limpar os balanços dessas empresas, acabar com essas multas, com todas essas leniências, para que o Brasil volte a operar no PAC, como operava no passado. Aí alguém vai aparecer assim e vai dizer, ah, mas e a corrupção? A corrupção, a corrupção não existia porque os engenheiros da Odebrecht queriam corromper o Geddel Vieira Lima. A corrupção existia porque havia o financiamento privado de campanha. Na hora em que esse financiamento desapareceu e a gente passou a ter o financiamento público, nenhuma empreiteira precisa fazer nada debaixo da mesa. Então agora o governo vai licitar lá o Túnel Santos Guarujá. As empreiteiras apresentam as suas propostas, quem tiver a menor proposta e a maior qualidade ganha e toca, acabou. Não tem doação para o Tarcísio, não tem doação para o PT, não tem doação para ninguém. Então tem que ser feito com construtora brasileira, tem que ter conteúdo nacional e o Brasil tem que ter orgulho, tem que voltar a ter orgulho das suas empresas de engenharia, porque elas estavam disputando os maiores mercados do mundo antes que dois agentes lesa a pátria, um ex-procurador e ex-deputado cassado e um ex-juiz suspeito também prestes a ser cassado, passassem a atentar contra o interesse nacional e em defesa da destruição do Brasil. O Brasil depois do, entre aspas, combate à corrupção, Joaquim, se tornou um país governado por corruptos, é só ver a turma do MDB que assumiu o poder depois do governo da honestíssima Dilma Rousseff e por milicianos, e milicianos são obviamente corruptos, porque eles estão no crime organizado. Então, o Brasil precisa das construtoras de volta. Valeu, Dalaial, grande ideia. Vamos fazer Aldebrecht grande novamente e com orgulho. Digo isso. Dalaial, parabéns por essa sugestão que ele deu ao Brasil. Diga lá, Joaquim. Muito bom. Eu recomendo que leia esse artigo. Eu li hoje já esse artigo. Muito bom. E é aquilo que complementa aquilo, o artigo, na verdade, é um exemplo daquilo que nós estávamos falando. É preciso falar com orgulho do que é brasileiro, do que é do Brasil. E não ter constrangimento, não, porque foi uma guerra. Então, agora, é preciso recuperar, resgatar realmente essas empresas. Você imagina, a Alemanha, você teve problemas, por exemplo, a Bosch, a Vox. Mas, no nazismo, porque a economia continuava e, naquela ocasião, a atividade era dentro das regras do nazismo, dentro da Alemanha. E, depois que a Alemanha perdeu a guerra, as empresas continuaram e cresceram. Mais ainda. Porque a gente tem que entender que nós não estamos defendendo a pessoa física do empresário. Nós estamos defendendo a forma de organização da economia. A economia, ela é organizada através de empresas. Isto é na China, isto é na Rússia, isto é nos Estados Unidos, isto é na França, isto também é no Brasil. Tem que ser no Brasil. Então, você tem que defender essas empresas como um patrimônio nacional, porque ali está organizada a nossa economia. Então, você está de parabéns, me permita te cumprimentar por esse artigo. Porque é isso, não pode ter constrangimento de falar sobre isso. A Aldebrecht, eu falava desde o início. A Aldebrecht, a Lava Jato, eu falava desde o início. Ela é inimiga do Brasil. Eu falava lá atrás. O Joaquim, eu tive muito orgulho, cara, de ser amigo, precoce, de um grande engenheiro brasileiro chamado Murilo Mendes, que era o dono da Mendes Júnior, lá em Belo Horizonte. Fiz um livro com ele e tal. E, bom, ele foi a principal empresa de engenharia em duas obras icônicas do Brasil, Itaipu e a Ponte Rio Niterói. E ele me falava o seguinte, quer dizer, que as empresas chinesas, lá atrás, mandavam equipes para aprender com os brasileiros. Como é que os brasileiros conseguiram fazer Itaipu? Como é que os brasileiros conseguiram fazer a Ponte Rio Niterói? Aí, hoje, você olha como está a China. A China bebeu muito aqui no Brasil para aprender. E, obviamente, quer dizer, quando ele criou a Mendes Júnior, também ele queria aprender com a experiência das empresas internacionais que faziam as grandes hidrelétricas, etc. Então, essas empresas construíram o Brasil. Ah, mas tinha corrupção? Tinha, lógico. Você tinha um esquema de financiamento político que passava pela engenharia. A engenharia tinha que financiar a política. Então, você pega as grandes usinas de São Paulo, Porto Primavera, tudo isso feito pela Camarra Correia. O Sebastião Camargo provavelmente era corrupto? Provavelmente era. Agora, você tem que destruir as empresas? A Camarra Correia, Joaquim, ela ficou tão traumatizada, tão traumatizada para a Lava Jato, que ela saiu da engenharia. Então, é uma construtora, a menos eu nem citei a Camarra Correia, que a Camarra Correia não existe mais. Faz sentido que o Brasil jogar fora todo o patrimônio acumulado na história da engenharia para parar tudo e para contratar empresas estrangeiras que são piores do que as brasileiras, e que o lucro é distribuído para fora, e que os empregos bons são dados para engenheiros que vêm de fora e nem entendem nada do país. É uma piada, né? Então, assim, o Brasil tem que enterrar de vez a Lava Jato. O Lula está aí tendo a sua nova chance, está fazendo um grande governo, né? E os empresários também, essas empresas também merecem uma nova chance aí de voltar a trabalhar pelo Brasil. Diga lá, Joaquim, você está agora invertido aqui. Você virou o seu celular. Joaquim, Joaquim, o que aconteceu com você? Estou aqui. Agora voltou. Agora voltou. Eu estava trocando aqui a tela, porque temos aqui um registro importante que eu quero fazer. Eu entrevistei, vocês sabem, há cerca de quatro semanas, um mês. O Francis Bogossian, que é empresário, e ele acabou de mandar uma mensagem, te cumprimentando pelo artigo. Ele é empresário e trabalhou também na construção da ponte Rio-Niterói e outras obras grandes. E dizendo que, parabéns, esse artigo, ele pode ensejar e ele deseja que isso ocorra um seminário nacional fazer Aldebrecht grande, não só Aldebrecht, muitas outras empresas nacionais. Então, eu quero fazer esse registro, isso é bastante importante. Você falou do Francis, o Francis é que é o marido da Ilde, né? Então, está aqui o grande Francis, grande casal, Francis Bogossian e o de Garangel, está aqui, ó. Defensor da engenharia brasileira. É isso. E aí, engraçado, Joaquim, agora nós vamos chegar num ponto aqui que nós vamos mostrar quem são os verdadeiros vândalos da democracia no Brasil, quem destrói o Supremo Tribunal Federal. Não são aqueles zés, manés que estão presos lá em Brasília. Os vândalos estão na mídia, está aqui, ó. Estado de São Paulo, o STF insulta os brasileiros. O Supremo parece se esforçar para convencer os cidadãos de que o monumental esquema de corrupção, papapá, não passou de um delírio de todo o país. Aqueles idiotas foram lá depredar o Supremo Tribunal Federal? Por conta de veículos de comunicação, como o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha de São Paulo. E não foi por causa do esquema de fake news do Jair Bolsonaro, não. E esse esquema de fake news do Bolsonaro, ele se alimenta do ódio plantado pela imprensa profissional, né? Então, a imprensa dita profissional é que está lá mandando jogar pedra no Supremo. Essa semana, Joaquim, o Lula tirou as grades da frente do Supremo Tribunal Federal, que agora o Brasil está voltando ao normal. mas é preciso que o Supremo se proteja do Estadão, hein? O Estadão está mandando ir lá jogar pedra no Supremo, né? E no Toffoli. O Toffoli agora está ameaçado, porque o Toffoli teve a coragem de tomar uma decisão correta. Se as delações da Odebrecht foram feitas sob tortura, as punições decorrentes dessa delação não podem continuar. Então, gente, é o seguinte. Todo cuidado com o Supremo Tribunal Federal, com o Supremo. E Alexandre de Moraes, hein? Fique atento aí com o Estado de São Paulo. Isso é discurso antidemocrático. Agora que você, o Alexandre, defende o PL das fake news, o PL vai querer fazer uma frente para proteger a democracia dos que atentam contra a democracia. Quem está atentando contra a democracia é o editorialista do jornal Estado de São Paulo. Mas não é uma pessoa, né? Ele atende aos interesses do sistema financeiro. A Lava Jato foi feita exatamente para que o Brasil ficasse rebaixado e para que o orçamento fosse sequestrado pelo capital financeiro, para que as grandes obras fossem entregues aos fundos financeiros internacionais. A CCR, que é a empresa de concessões de estradas, ela tem como acionistas o capital financeiro. Saíram as empreiteiras e entrou o capital financeiro. O grande negócio brasileiro, um dos grandes negócios brasileiros. Então, Alexandre, fica atento aí com o Estadão, tá? Força-tarefa em cima desses editorialistas. Diga lá, Joaquim. Bom, nós temos que entender, de uma vez por todas, que essa velha imprensa, que essa imprensa corporativa, ela é um instrumento de subdesenvolvimento do Brasil, porque é bom para alguns. Ela é intriguista, historicamente. Historicamente. Você vê o papel dessa mesma imprensa, que foi na década de 50, quando o Brasil queria construir, era uma demanda antiga, uma empresa de petróleo. Esta mesma imprensa dizia que isto era jogar dinheiro fora, que não deveria fazer. E hoje ela diz que defende a Petrobras. Defende nada. Não defende nada. E, então, esse editorial reafirma, ela reafirma essa posição desta imprensa. Eles vêm com discurso de corrupção, mas, na verdade, não é nada disso. Eles estão a serviço de interesses que não são nacionais. Então, nós temos que tratar a imprensa brasileira como inimiga da soberania, como agente a serviço de interesses que estão fora do Brasil. Há uma elite que se beneficia desse sistema, ou desta dependência, que querem o Brasil eternamente dependente. Curiosamente, quem escreveu sobre isso foi o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto. Eles falaram sobre a teoria da dependência, que é justamente dizendo como é que pode ter empresas que crescem, pode ter economia que acaba se desenvolvendo de alguma maneira dentro do sistema de dominação, de dependência. Como é que pode a periferia crescer? Esse é o estudo. E é verdade. E para esse grupo minoritário que tem dinheiro, que tem dinheiro, do jeito que está esse sem soberania, dependendo do império, sendo um apêndice do império, é bom. Só que o Brasil poderia ser muito maior. Vejo o exemplo da China, vejo o exemplo da Rússia e até o exemplo agora da Índia. Como vai se desenvolvendo? E o Brasil tem esse caminho. É natural que o Brasil cresça. Se o Brasil for voltado aos seus interesses, é natural, por conta de riqueza natural que o Brasil tem, por conta de quadros que o Brasil também tem e por conta de empresas nacionais. Quadro que sobrado a pouco. E não foi só o Estadão, não. Vou botar aqui a Folha. Está dizendo o seguinte, o prêmio à corrupção custa 14 bi ao erário. Queria dizer, Joaquim, que a Folha custa muito mais ao Brasil do que o Dias Toffoli. O Dias Toffoli tomou uma decisão correta. Cancelou essas multas. Agora, a Folha, com esse entreguismo, com esse jornalismo lesa a pátria, ela é muito mais onerosa ao país do que o... Toffoli, que está de parabéns. É isso. Está de parabéns e temos que enfrentá-los, viu? Porque são inimigos. Temos que enfrentá-los, temos que denunciá-los. E você tocou num ponto que é importante, que o Supremo atende. Esse projeto de fake news é uma pressão. que existe dos veículos de comunicação. Em cima até do Arthur Lira, que é poupado, muitas vezes, pela Globo, por conta do compromisso que ele tem de fazer votar esse projeto. Ninguém é contra a imprensa independente. Decisão de Toffoli sobre Odebrecht deveria ser revista. Brasil não pode jogar por terra confissões em vídeo e milhares de páginas com provas de corrupção. O Globo foi sob tortura. O que é obtido sob tortura não tem validade. Se botarem um revólver na cabeça do Paulo Marinho, que eu acho que hoje é o dono da Globo, falarem assim, Paulo Marinho, é verdade que vocês corrompiam dirigentes da CBF, de entidades, etc. e tal, para ter os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Supercopa, de não sei o quê. Ele fala, não, 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 não é verdade. Aí depois ele vai preso. Aí, olha, Paulo Marinho, se você não falar isso, a gente vai prender seu pai, sua mãe, seus filhos, seus avós, seu cachorro, seu papagaio. Não, 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 mas não é verdade. Mas aí o cara fica seis meses preso. Uma hora ele fala. Uma hora, depois de intensa tortura, ele acaba dizendo, olha, sabe esses torneios todos de futebol que a Globo transmite? A gente paga propina para levar todos, mesmo sendo mentira. Nesse caso, eu não sei se é verdade ou mentira, Joaquim, estou só usando um exemplo aqui retórico. Então, quando a Globo está dizendo, está tentando botar a faca no pescoço de dez ministros para revisarem a decisão do Toffoli, a Globo está tentando contra o interesse brasileiro. Todo cuidado é pouco. E o Alexandre de Moraes também deveria pensar duas vezes antes de comprar o discurso da Globo nessa questão do PL das fake news. Quem promove fake news e quem ataca o Supremo Tribunal Federal para que os idiotas de camisa amarela depredem o Supremo Tribunal Federal é Globo, Estado e Folha de São Paulo. Esses são os verdadeiros inimigos do Supremo. Agora estão posando de amigos. Mas são eles que deram luz a essa aberração chamada Jair Bolsonaro. É isso. E tenho dito. Mas é isso. É preciso ter... Na verdade, são os irmãos lá que você está falando. Você fala Paulo Marinho, mas na verdade é o... O neto do Roberto Marinho, acho que é o Paulo Marinho. Acho que o presidente é um neto já. Já não é mais o João Roberto. É, mas os controladores... É, mas já tem um cara que comanda a Globo hoje que é um dos netos. Acho que o nome dele é Paulo mesmo. É executivo, né? Espero que ele nunca seja submetido a nenhuma tortura, né? Enfim. É, o que acontece? A própria Globo... É... Pra mim, a Globo, ela também foi emparedada. E ela se submeteu a isso. E ela submete. Ela se submete. Gente, a investigação da FIFA, que você viu que acabou, teve um executivo da Globo, que é o Marcelo Pinto, que foi, saiu da Globo, ele pagou o preço. Deve estar muito rindo. Tem aquele cara que morreu lá nos Estados Unidos, que era o cara do futebol conhecido. Você se lembra? O cara mais conhecido. Era o cara que tinha TV no interior de São Paulo. TV... Ah, sim, sim. O J. Avila. 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 Ele ia entregar a Globo, mas acho que usaram isso como instrumento de pressão também, né? Não, e porque a história é a seguinte. Por que que essa investigação foi feita em Nova York? Um processo, perdão. A FIFA era suíça. Os casos envolviam empresas fora de lá. Por que que foi feito lá nos Estados Unidos? Era o uso que a Lava Jato... A Lava Jato segue esse modelo. É o lawfare. É o uso do sistema de justiça com a finalidade de guerra. Com a finalidade geopolítica. Então, quando eu falo que a Globo, mas a Globo faz esse jogo. Então, se sabia na ocasião, se o Ricardo Teixeira da CBS saísse do Brasil, ia ser preso. E a mesma coisa poderia acontecer com a família Marinho. Então, o que acontece? Aí a Globo faz esse jogo, porque um tem o rabo, um segura o rabo do outro. Então, a Globo deveria, na minha visão, não só a Globo, como qualquer outra empresa brasileira, deveria, assim, estar junto numa luta pela soberania nacional, num projeto de soberania nacional, para fortalecer e o Brasil se defender, e defender as suas próprias empresas. Então, quando eu falo que esse é o modelo, né? Mas a Globo faz isso com gosto, estou falando. Mas eu acredito que ela não tinha alternativa naquela ocasião, se não apoiar e fazer o jogo do império. Importante, né, Joaquim, lembrar, sim, quer dizer que, na verdade, a Globo nasceu de fora para dentro, né? Com o financiamento da Time Life. Ela é um instrumento da dominação imperialista. Ela não é uma empresa a serviço do Brasil e dos brasileiros. Então, isso acho que as pessoas mais esclarecidas já sabem há um bom tempo. Muito super... A Globo... O Léo, só rapidamente. A Globo, ela nasceu, ela teve a licença dela consolidada uma semana antes do AI-5. Ela foi alvo de uma CPI na ocasião, que depois foi enterrada, e que aponta justamente que a Globo tinha sido criada com dinheiro de fora. E isso era vedado, hoje admite 30%, mas era vedado pela legislação na ocasião. Então, de fato, é exatamente isso. Foi o Grupo Time Life, na ocasião, que colocou dinheiro no Brasil. O Grupo Time Life, na época, ele era dirigido pela ala mais reacionária do Partido Republicano. Era um controlador de lá, era um senador. Na ocasião, a mulher dele era embaixadora. Inclusive o Roberto Marinho queria... E provavelmente, né, Joaquim, com fortes vínculos com a CIA, né? Vamos lá, deixa eu trazer aqui comentários. A Paula Canhadas, todo cuidado com a mídia manipuladora é pouco. O João Cortez, mais Tony Garcia e Tacla Duran. Cristiane Millet, a Tuxo, o debochado, adorei o artigo. A Tuxo, o debochado é engraçado, né? E compartilhei bem para ver como se está afiado, principalmente falando do Dinheiro. Abrindo os olhos do povo. Obrigado, Cristiane. Pedro Cândido, os chineses também aprenderam na área especial com brasileiros do INPE, espacial, né? A partir de 1987. Aprendendo a fazer a documentação de todos os processos de engenharia. Dona Izete Geraldo está dizendo, 247, tenho orgulho em participar. O Pirajara. Um canal alternativo de notícias entrevistou o Joyce Hasselman, que fez alusão ao evento de Juízo de Fora. Houve reclamação no chat à falta de referência ao documentário do Joaquim Monstrão e do 247. Ah, mas aí tudo bem, vai. Tem gente que não reconhece o mérito alheio. Mônica Mello. Olá, é feio, mas acontece. Mônica. Olá, Léo e Joaquim. O Debrecht não pode voltar a operar como o Debrecht? Eu acho que tinha que acabar com esse nome de novo honor e voltar a ser o Debrecht. Exatamente, com orgulho. Zé Carlos Féretti. Caro Joaquim, duas perguntas. Como faço para acessar seu documentário que foi censurado? Ele é encontrável no Facebook, na Claro também, enfim. Chama... Como é que é o nome mesmo, Joaquim, do documentário censurado? Bolsonaro e Adélia... Adélio. Eu não vou falar de hoje, pode censurar aqui. Bolsonaro e Adélio, a... É uma do coração do Brasil. Do Brasil, exatamente. Vamos lá. O José Carlos Féretti pergunta assim... Joaquim, duas perguntas. Como faço para acessar o seu documentário que foi censurado? Ah, já li, desculpa. Jair Costa. A grande corrupção na Petrobras não foi notada nas auditorias da Pricewaterhouse, uma das maiores, se não a maior empresa de auditoria do mundo. Está mais do que nunca desvendado os objetivos do lavajatismo. Exatamente. Soraya de Cássia. O riso do Tarcísio é puro constrangimento, nada a ver com o poder de sedução do Lula. Pessoas como o Tarcísio não se deixam seduzir porque ele tem uma tarefa que é o plano da extrema direita. E o Gilberto Geraldo está dizendo, excelente, Joaquim, que seja o túnel Dona Lindu. Então, voltando, Joaquim, ao dia de ontem, aliás, Ana Maria, aqui, ó, Folha e Estadão emprestavam carros para os torturadores. E o Jário Cabral, os livros de Andrew Jennings e a Copa Comaléia e Jamil Schaig disseram como é a corrupção no futebol olhida presente. Voltando ao dia de ontem, o Lula sai lá do túnel Santos Guarujá e vai para a fábrica da Volk. Se emocionou bastante, porque realmente, para ele, tem um efeito especial por conta de tudo que ele viveu na indústria automobilística. Ele aprendeu a ser o líder político na porta de fábrica. Ele, quando o presidente fez com que o Brasil batesse o seu recorde de produção de automóveis, o Brasil chegou a produzir 3 milhões e meio de carros, hoje está produzindo 3. E agora, Joaquim, os investimentos estão voltando. Com o Bolsonaro, estava todo mundo fechado com o Bolsonaro, né? A Ford estava tão fechada que foi embora. Aí agora vem a BYD, vem a General Motors, a Volks também está fazendo mais investimentos nos carros com energia limpa. O Lula desfilou com o Geraldo Alco em fotos belíssimas. Os trabalhadores encantados com o presidente Lula. Então, peço para você falar da importância do dia de ontem, do segundo evento do presidente. A questão da Volks, o que o Lula fez na Volks, né? É um resgate do Lula como... Resgate não. O Lula reafirma o político que ele é. Ele estava em São Bernardo, como você disse, ele cresceu na porta de fábrica. Muita gente hoje, por exemplo, Paulo Okamoto, que é quadro, ele conheceu em porta de fábrica. E o Lula, quando ele foi preso e quando ele foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos, ele deu uma declaração que foi naquele discurso, antes, quando ele falou que era uma ideia, não era uma pessoa feliz, ele era uma ideia e você não conseguiria destruir uma ideia. E ele disse, eu nasci politicamente aqui dentro. Nasceu no Sindicato. Então, o que o Lula fez? Quando ele vai para lá, é o encontro dele com a sua história. E é algo que... Essa história é a que ele nunca deu as costas. Ele continua sendo o líder operário que governa. Ele é o líder operário e ele governa o Brasil. Mas com aquela cabeça de quem é líder operário. A obsessão que ele sempre teve por geração de emprego, por aumento do poder aquisitivo. Essa era a luta dele quando ele era líder sindical. O Lula se projetou nacionalmente porque ele fez uma campanha com autoridade de quem era presidente do sindicato, uma campanha nacional, para denunciar manipulação de índices que reduziam o salário, reduziam o poder de compra do trabalhador. Era isso que ele fazia. E ele defendia ganhos reais. E para isso, tinha que mostrar a força do trabalhador. Por isso as greves naquela ocasião. Então, quando ele vai lá, ele mostra que continua com esse mesmo ideal, esse mesmo objetivo, a coerência, que ele nunca mudou de lado, que ele defende, é isso, que é o trabalho das pessoas, que é salário das pessoas. E no caso da Vox, e qualquer outra montadora, qualquer outra empresa, ninguém faz investimento porque é bonzinho. Então, faz investimento porque tem oportunidade de ganhar dinheiro. No caso do Lula, eles estão vendo que já está tendo um aumento do poder de compra e geração de emprego. Significa que vai vender mais carros. Então, essa é isso. E o Brasil, e o Lula representa isso, tem que quebrar com essa mentira, ou tem que enfrentar essa mentira, de que o Brasil, de que o salário, sempre falava custo Brasil, que o salário era responsável pela não geração de emprego. Então, no caso do Temer, quando ele fez a reforma trabalhista, então dizia, agora vai ter vários empregos. Aí eu sempre usava essa expressão, você pessoalmente, você como indivíduo, imagina uma empresa então, você vai contratar dois jardineiros se você só precisa de um? Nunca. Você só vai contratar dois jardineiros se você tiver um jardim maior, e um não dê mais conta, então você vai ter mais um. Então, no caso da fábrica, no caso da Vox, é a mesma coisa. Ele sabe que precisa aumentar o jardim no Brasil, isto é, mais gente comprando. Esse foi o segredo do primeiro e do segundo mandato, e isso é a cabeça do Lula. E quando ele está fazendo isso em São Bernardo, agora ele volta, ele tem um encontro com o que ele representa, onde ele se sente muito à vontade, porque essa eu diria que é, e claramente é só estudar a história do Lula, o objetivo de vida dele, que é justamente empoderar a classe trabalhadora. E para isso... É muito legal, muito legal nessas fotos aqui, Joaquim, que são todas do Ricardo Stucker, reparar na alegria do trabalhador. A gente tem uma foto, tem fotos muito parecidas do Lula na Vila Euclides, um efeito fotográfico, que você coloca o Lula em primeiro plano, mas você também consegue focar nas pessoas que estão na plateia. e o encantamento delas com o Lula realmente é uma coisa que toca. É muito legal. Olha só, todo mundo... O brasileiro está voltando a ser feliz, Joaquim. Isso é muito legal, muito importante. O Léo, o que representa para qualquer um de nós que vivem do trabalho, quando você consegue um emprego qualificado, mesmo que você tenha carteira assinada. É uma alegria muito grande. Então, esse povo... E é tão pouco. É tão pouco. Você alegrar o povo, a felicidade do povo, não é tão difícil. Você só precisa dar oportunidade para as pessoas. Aqueles que enfrentam ilas de desemprego, aqueles que vão todo dia, não desistem. Estão lá buscando emprego todo dia, quando conseguem, é uma mudança de vida fantástica. Tem mudança no casamento, por isso que eu estou feliz. Tem mudança no casamento, muitas vezes, porque muita causa de separação é econômica. Tem mudança no casamento, tem mudança no perfil da pessoa individualmente, fica mais feliz, porque consegue ter um salário, consegue ter uma carteira assinada, e assim tem que ser. E o Lula sabe a importância disso. Por isso que é a questão que você acabou de falar, que é a felicidade. Então, quando você tem... E não só porque tem desemprego grande ainda no Brasil. Diminuiu, mas ainda tem. Mas você sabe hoje, daí a felicidade, que tem alguém trabalhando por você, falando a mesma linguagem, trabalhando por você, e para isso, tem que... Nós estamos no mesmo barco, Tarcísio, vem aqui. Nós vamos fazer obra juntos. Vamos lá. Nós vamos fazer por isso. E aí, quando o povo vê isso, que tem alguém trabalhando pelo Brasil, é claro que a felicidade é muito grande. E volta a felicidade, claro. E vamos voltar a uma situação de pleno emprego. É isso que é bom e é isso que o capital não quer. Porque com pleno emprego, o trabalhador tem alternativa. Ele não pode ser maltratado. Porque se hoje ele perder emprego, aqui ele vai para outro. Ele vai para outro, porque o mercado está aquecido. Então, assim tem que ser e eu tenho certeza de que isso vai voltar. Aqui, né? Bacana essa imagem, né? Até para quem gosta, falando um pouco mais para aqueles que são antipetistas, mas não são reacionários, mas quando eu vi essa imagem ontem do Lula com o Geraldo Alckmin, ele passando num carro dentro da Vox, a imagem faz uma referência a Juscelino Kubitschek. Então, você tem imagens muito parecidas naquela ocasião, que foi o Juscelino executando um projeto que já era anterior, anterior, que levou a imposto na grande São Paulo. Deixa eu responder aqui ao Pedro Lisboa, né? Que falta de assunto e babação de ovo. O povo está sofrendo. E vocês? Olha, o povo brasileiro está melhorando muito de condição. Não sei se você não está percebendo isso ao seu redor. Obviamente que existe gente sofrendo porque a destruição causada por Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, Sérgio Moro, Dallagnol, os patrocinadores da Lava Jato foi muito grande. Esses desempregaram mais de 4 milhões de brasileiros. Agora, no ano passado, o Brasil alcançou a maior população ocupada de todos os tempos. se a imprensa não for capaz de celebrar as coisas boas e de apontar as coisas boas, os novos golpes virão. Tem gente sofrendo. Obviamente, eu fui em Brasília, estava tomando um café, três pessoas vieram me pedir para engraxar, não sei o quê, dinheiro, isso e aquilo. É evidente. O Lula não faz milagre, mas o Brasil voltar à normalidade ajuda muito. Eu posso te mostrar aqui, já já vou te mostrar, ainda vou mostrar agora, vou te mostrar o gráfico do desemprego, o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, não é babação de ovo, não. Isso aqui é noticiar o que está acontecendo de positivo na economia brasileira. É importante que você veja, porque é o seguinte, quer dizer, também não é para ficar rabugento, ranzinza, não sei o quê, tem muita coisa melhorando. O desemprego estava em 14% em 2021, 9,6% em 2022, 7,8% em 2023. O Brasil está voltando ao normal à medida em que a Lava Jato vai sendo enterrada e ficando como indo para lá até de lixo da história. Então, não estamos aqui para babar ovo de ninguém, tá? Inclusive, se o Lula fizer coisas erradas que a gente considere erradas, a gente vai criticar. Como o Joaquim, por exemplo, critica, na visão dele, o tal do PL das fake news. Então, está aí, está um exemplo. Diga, Joaquim. Ô, Léo, é o seguinte, essa é a minha escola de jornalismo. Você tem que defender os interesses nacionais, tá? E essa escola é americana também. É com cão de guarda. Você tem que proteger a casa. E você tem que latir para tudo aquilo que ameaça quem vive dentro da casa, que é o nosso país. Então, quando a questão, quando nós estamos falando do Lula, porque, na verdade, o Lula lidera a resistência que houve no Brasil. Isto é, nós temos que saber quem são os inimigos. Nós temos que saber quem são os inimigos. temos que nomear os inimigos e mostrar que, quando você enfrenta esses inimigos, o Brasil cresce. Então, olha que interessante, vamos babar o ovo aqui, então. Vamos babar o ovo. Não, deixa eu só concluir, daí você fala, só para concluir. Quando você olha, quando você olha, quando você olha quem são os inimigos, quando você mostra quem são os inimigos, evidentemente que você tem que dizer quem é que está liderando esse processo. E é o Lula, claro. É óbvio. Agora, aqui, vamos lá. Sob comando estatal, Petrobras bate recorde histórico de valor de mercado. Petrobras está valendo 550 bilhões. Tentaram destruir a Petrobras, a Petrobras está aí mostrando que na gestão pública ela atende ao interesse nacional, então ela administra de outra maneira os preços dos combustíveis, ela investe, ela retoma a refinaria Abreu e Lima, ela paga dividendos para os seus acionistas, então ela consegue encontrar um equilíbrio. ela não é aquele assalto que estava sendo feito ao povo brasileiro na gestão criminosa inaugurada pelo Pedro Parente lá com o Michel Temer. Aqui, olha que interessante, tem aqui alguém que colocou uma coisa que... Corinares, fui ao mercado, fiquei muito feliz com os carrinhos cheios, fiquei na fila feliz. Aí uma pessoa colocou aqui, não, não é uma boa, não estou vendo essa transformação toda que vocês estão vendo. é óbvio que para muitas pessoas elas estão ganhando o mesmo salário que elas ganhavam, mas outras pessoas que estavam fora do mercado de trabalho estão voltando e as condições vão melhorando pouco a pouco. Não é um milagre, quando a gente olha para a melhoria da economia, ela é uma melhora no agregado, que não é exatamente uma melhora absurda na vida de cada um. Quem já estava bem ou relativamente bem, vai continuar bem e talvez melhore um pouquinho. Quem estava muito mal, melhora bastante. E aí, ao todo, o todo vai crescendo. Quer dizer, eu acho que a gente também tem que ter essa visão. Eu acho que é isso que está acontecendo. E parabéns aí a Petrobras por bater recorde de valor de mercado. Acho que isso é importante também. Porque tinha tanta gente dizendo que a Petrobras ia quebrar e tal. Mandem seu dinheiro para Miami. Quem investiu no Brasil e comprou a ação da Petrobras se deu muito bem. A final da Petrobras, na transição, ela chegou a custar 20 reais. Ela está a 42. Aí você tem uma ideia de quem acreditou, como ganhou dinheiro. Quem acreditou no Brasil. Muita gente que tinha comprado a ação a 30 e lhe deu a 20 perdeu o dinheiro. Quem comprou a 20 e agora tem uma ação que vale 42, ganhou muito dinheiro. Por quê? Por que ela está subindo? Credibilidade. Essa aqui é o processo liderado pelo Lula. Então, essa matéria original fala que houve uma valorização de 8 ou 9%. Não, foi muito maior. Estou falando o valor, porque o preço é esse. Você pega o conjunto de ações e aí você vê quanto ela está valendo hoje. O segundo governo do Lula, a Petrobras já tinha tido o seu maior valor. E ele tinha, naquela época, quando o Lula assumiu, em 2003, a Petrobras valia 15 bilhões na época do Fernando Henrique Cardoso. Ela chegou a 380 bilhões. Olha só, em oito anos. Olha só quanto que subiu. E houve, naquela ocasião, cresceu tanto que a Petrobras decidiu fazer, lançar ações, ou para financiar mais desenvolvimento. desenvolvimento. E foi o maior lançamento da história daquela época da Bolsa no Brasil. E agora está voltando a ser a mesma coisa. Crescendo de novo. Então, de novo, se você quer ganhar dinheiro do Brasil, não, não leve em consideração o que diz a imprensa entreguista. Porque muitas vezes está a serviço justamente dessa manipulação. Joga contra o Brasil, compra o Brasil barato e depois acaba ganhando com o projeto do próprio Lula, mas está dizendo para os outros que devem se desfazer daquelas ações. Foi o que aconteceu com a Petrobras. E acontece com muitas outras coisas. Tem gente que ganha dinheiro investindo contra o Brasil em certos momentos. E aí, quando nós estamos aqui defendendo esse projeto nacional, não é pelo Lula individualmente. Não é. Nós estamos defendendo o projeto nacional porque sabemos, desde a origem, que o Brasil tem as condições para ser um dos países mais ricos do mundo. Tem todas as condições. Todas. Todas. E o Brasil tem que exercer essa vocação. E aí, não é só o Lula. O governo do Getúlio Vargas é polêmico. O projeto do Brizola era o projeto do Getúlio Vargas. No entanto, é inegável o crescimento que houve no Brasil. Você pega essas grandes empresas que existem até hoje foram criadas lá. Petrobras é uma delas. Mas todas criadas pelo trabalhismo naquela ocasião. Voltada para o interesse nacional. E, de novo, nós estamos vivendo isso. E, agora, cuidado com esse PL. Você falou que eu critico. Critico mesmo esse PL da Figueiredo porque querem, na verdade, devolver o protagonismo na comunicação a essa imprensa entreguista. É isso que está acontecendo. Aí, Joaquim, depois quando for um golpe de novo, Léo. Vai ter um golpe de novo. Se não... Não vão jogar pedra no Supremo de novo não reclamem, né? Claro. Não, não é só a pedra. Eles vão fazer um jeito, Léo. Porque foi o que aconteceu na ocasião. Foi com tanques. Se faz um jeito e ir a Lava Jato foi com a pena do Sérgio Moro. E vai acontecer de novo. É, mas nós estamos aqui para impedir, Joaquim. A gente está aqui para lutar contra isso aí. Vamos lá. E contando com o apoio da nossa comunidade, dos apoiadores. Quem puder ser sócio, membro, né? É só apoiar no Brasil247.com barra apoio. Paula Canhada. Já tinha lido, né? Todo cuidado com a mídia manipuladora é pouco. O Jairo Cabral lembra aqui dos livros do Andrew Jennings sobre a corrupção do futebol. Neuza Faria. Léo, avisa aí que no governo Lula foi possível que o meu filho autista e trabalhador assinasse o contrato do Minha Casa Minha Vida para comprar seu apartamento. Eugênia fala, Joaquim sempre brilhante. E aqui tem uma pergunta do Zé Carlos Fellet para o Joaquim. Caro Joaquim, você acha que Lula está enfraquecendo a extrema direita? E olha que é interessante, a gente já conecta com o terceiro compromisso do dia de ontem do Lula. Meu Deus, né? Começou de manhã com o Tarcísio, de tarde com o Alckmin, de noite com a Marta. A Marta falou que é PT raiz, a Marta estava com o Ricardo Nunes, agora está com o Guilherme Boulos. O Tarcísio ficou constrangido e aí a pergunta para você, Lula está enfraquecendo a extrema direita, Joaquim? Está e o Lula é muito hábil. Você vê o discurso dele, porque ele sabe que também tem que ter palavras para conquistar outros eleitores. quando ele tem um projeto hoje de dialogar diretamente com os evangélicos, fraquece a extrema direita. Ele, em vários discursos, ele fala sobre isso. E ontem, ele teve muita coragem ao se posicionar, não é contra, mas em defesa da política, que é diminuir a importância do identitarismo, porque o identitarismo é também um instrumento de dominação. A extrema direita, a direita absorveu e hoje ela usa até como propaganda, tentando enganar as pessoas com o discurso de pseudo-modernidade. Não é. Então, não é o identitarismo que é a prioridade. A luta de classes é enfrentar, saber que existe explorador explorador e saber que existe explorado e saber de que lado você está. É a política. Então, o Lula, sim, ele está enfraquecendo a extrema direita. Tem vários exemplos. Por exemplo, a própria Janaína Pascoal, quando ela faz uma declaração falando da inteligência do Lula e dizendo a direita tem que se organizar. Eu diria para vocês que na questão política se você exercer o poder exatamente sem jogo sujo com a política exatamente falando para aqueles que elegem se você viver numa democracia um projeto como o de Lula nunca vai acabar. Não é o Lula individualmente mas porque o pobre é em maior número. Então, é que o problema é que a manipulação é tão gigantesca que o pobre acaba ficando de direita. Agora, o pobre de direita é como a barata que vota no chinelo. Claro, que absurdo. Porque vai destruí-lo. Mas é por isso que existe toda essa imprensa entreguista. Porque essa imprensa não está a serviço do povo. Agora, quando você fala, e eu estou falando do identitarismo, você falar por explorado essa discussão, é claro que vai ser, vai ser eleito, vai ser reeleito e o projeto vai continuar. Mas não é, e vai continuar pela democracia. E assim tem que ser. Então, o Lula, ele, sim, objetivamente, claro que está enfraquecendo porque o discurso dele se conecta ao interesse da maioria e ele, o Lula, está muito mais experiente que ele não está fazendo o jogo, exceto na questão do PL da fake news, que é perigoso. Porque ali ele já deu um discurso favorável a isso, que é ruim. mas ele está, de fato, falando e entendendo e não tendo constrangimento de falar diretamente ao povo brasileiro, que é a maioria. É o trabalhador, não é elite. Você fala, mas a elite também não é povo? A elite explora o povo. Claro que são pessoas físicas, mas elas exploram o povo. Então, vamos falar diretamente com o povo que esse projeto continua e isso que vai ocorrer está enfraquecendo-se. Mas antes da gente falar do identitarismo que você mencionou, Joaquim, vamos só fazer um comentário sobre a volta da Marta, esse comentário, a Marta dizendo sou PT Raiz, você acha que está superado e é uma boa decisão acolher a Marta de volta para o Lula? Inclusive disse também o seguinte, muitas vezes eu disse ao Boulos que a única chance de vencermos essa eleição é trazer a Marta de volta. O Lula está certo nessa avaliação? Claro, ele está certo. e política, você tem que, nós temos que entender que, olha, eu vou falar uma frase que foi do Tancredo Neves que era um político muito habilidoso, foi ministro da Justiça do Getúlio Vargas, foi primeiro ministro no curto período de parlamentarismo, mas ele dizia que na política você não pode ter muito perto pessoas de quem você em algum momento tenha que se afastar, porque tem outros interesses de jogo. Também você não pode ter muita distância de pessoas que em algum momento você queira estar próximo e queira trazer para perto de si. É o caso da Marta. A Marta, ela tem um projeto político e o projeto dela era na ocasião voltar a ser prefeita de São Paulo. Esse era o projeto dela. E ela, é por isso que ela apoiou o golpe na época do Temer, porque ela tinha o compromisso de ser candidata. O que que acontece? Eu acho que a Marta acordou e eu acho que outros deveriam acordar também, Cristóvão Buarque, qualquer outro, os outros deveriam acordar para a realidade. E o PT falou isso, o Lula falou isso no discurso. Forte, forte, não é a Marta individualmente, forte não é nem o Lula, forte é a organização política e ela hoje tem um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que precisa de mais democracia, ela tem uma outra discussão. Mas esta obra construída, porque agrega as pessoas que querem o desenvolvimento do Brasil, agrega as pessoas que sabem que é preciso empoderar a classe trabalhadora, que vai desenvolver o próprio país. Então, o grande, uma vez eu ouvi de uma pessoa próxima do Lula, ele falou, a grande obra do Lula não foi nem o governo dele, o primeiro, o segundo, que ele considera, é o PT. E aí a Marta acordou para essa realidade, por isso que quando ela foi para outros, ela pulou a cerca, vamos chamar assim, sem nenhuma ofensa, nem duplo sentido, na política, ela pulou a cerca mesmo, ela foi para um outro campo, ela percebeu que ela não tinha, ela diminuiu, ela foi muito mal votada na eleição de pós-golpe, porque ela apoiou o golpe de 2016, e ela foi muito mal votada, porque acho que ela acordou, falou, olha, quando ela fala PT raiz, ela na verdade estava na origem do PT, é verdadeiro, isso junto com Eduardo Suplicy, e ela tinha uma atuação muito importante naquela ocasião, tinha um programa na TV Globo, então quando olhavam para a Marta, de alguma maneira, você via também o PT, daquela ocasião, e o jeito dela, de elite, etc, isso era muito importante para o PT naquela ocasião, só que aí existem pessoas que é o que o Lula não faz, as pessoas que depois elas crescem, acham que grande é ela, e não o povo que empodera através do voto, e faz isso através de um projeto político, que é o projeto do PT, acordou para a realidade, que bom, e eu acho que é importante realmente para ganhar a eleição que a Marta esteja no Google. Agora a gente vai entrar no tema mais polêmico do Lula no dia de ontem, que é a crítica que ele fez ao identitarismo. Antes o Gilberto Geraldo está dizendo, boa de novo, Joaquim Barata, votando no chinelo, exatamente, também rir na hora que ele falou isso. Denise Reis, boas análises, Joaquim Léo, temos que continuar na luta, tal guerra cultural para enfrentar os entreguistas, como no tempo da prisão de Lula, sou uma ideia, encarno uma ideia de país. Anselmo Coiote, quem nega a melhora na vida nacional repete Sardenberg, que diz que para ação não existia, que se existisse o petróleo seria inexplorável. André Amaral, oito a cada dez italianos que eu conversava queriam vir para o Brasil, brasileiro tinha orgulho do Brasil e de ser brasileiro, acho que isso irritava bastante. Mônico Oliveira, TV247 são os poucos canais que apoiam com muito orgulho, é preciso abafar essa grande mídia, é isso aí. Vamos abafar a grande mídia e também é o seguinte, tem muita mídia independente que não fica assim, não, veja bem, olha, não podemos ficar nessa, então a gente também tem que ter cuidado com a mídia progressista que gosta de negar a realidade. Valéria Reiters, o professorato público precisa de um olhar sensível sobre sua gruda, fora a PL de 2030 torcendo por dias de plena equidade. O André Amaral está dizendo, mais uns três, quatro anos de governo Lula e a galera que mora fora começa a migrar de volta para o Brasil. quando eu estudei na Itália graças ao governo Lula. É porque o Brasil é o melhor país do mundo, quer dizer, em condições naturais, clima, pessoas, tirando os bolsominions, óbvio, mas se não houvesse essa doença, não tinha país comparável. Cláudia Barrela, bom dia, vamos babar sim, depois de seis anos de destruição e monstruosidade, temos um governo que quer o Brasil soberano e inclusivo. Viva o presidente Lula, assina embaixo aqui do comentário da Cláudia também. Obrigado aqui, Eugênia Chaves, Joaquim sempre brilhante, e muito legal a Neuza, lembrando que o filho dela, autista, pôde assinar um contrato Minha Casa Minha Vida. Agora, polêmica, Joaquim, vamos lá, momento polêmico no Bom Dia 247. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem criticou o identitarismo, defendeu que o PT escolha líderes reais como candidatos. Ele falou, eu quero me lançar, assim, eu quero me lançar porque sou branco, porque sou mulher, porque sou negro, porque sou indígena, está errado, então tem que ser lideranças reais. E, obviamente, essa questão do identitarismo muitas vezes incomoda, alguns setores, alimenta o fascismo, porque, na verdade, boa parte do fascismo faz a guerra cultural contra os identitários, então você fica aí, na verdade, desviando o foco de questões importantes. Vamos ouvir a fala do Lula exatamente como foi? E aí eu já ponho você para comentar na sequência. Vamos lá. Cadê o áudio? Lideranças reais que a gente precisa escolher como candidato a vereador do PT as pessoas que são lideranças reais no movimento social e não aquele que quer ser candidato apenas. Eu quero me lançar, eu vou me lançar, eu quero me lançar porque eu quero ser candidato, eu quero me lançar porque eu sou branco, eu quero me lançar porque eu sou mulher, eu quero me lançar porque eu sou negro, eu quero me lançar porque eu sou indígena, está errado, a pessoa tem que se lançar pelas qualidades dela e disputar as eleições. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer e é preciso ter em conta. Quem tem voto nesse país é o PT, não é a cara pessoal de cada um de nós. A gente precisa... Bom, deixa eu só fechar aqui o áudio. E, olha, é interessante que o Lula falou isso, na plateia estava lá a Janja, que muitos dizem que é identitária, o Boulos, que de certa maneira também foi o identitário, quer dizer, que é candidato ao prefeito de São Paulo. Então, ele entrou num tema muito delicado, muito polêmico, muitas pessoas defendem mais representação para os subrepresentados, mas o Lula colocou um tema que vai gerar muito debate e já está gerando. Eu vou até botar aqui, Joaquim, o que disse, por exemplo, o João Willis, que é um político também que veio nessa onda do identitarismo. Ele falou que equívoco, presidente Lula, é impossível que não haja em sua equipe alguém capaz de explicar o que é interseccionalidade e como as posições de sujeito engendradas por identidades, que não apenas a de classe, podem tornar o sujeito mais vulnerável e por isso precisam ser também representadas. já não há mais motivo para cometer esse equívoco no século XXI. Quem está certo, Joaquim? Lula, Jean Willis ou os dois? Lula, claro. Nesse caso, não pode confundir as coisas. Você tem a luta prioritária, é a luta de classes. Essa é a luta prioritária. O Lula não usou essa expressão, ele vai usar, mas essa é a luta prioritária. porque você vencendo, você enfrentando e vencendo essa luta, você vai resolvendo todos os outros problemas. Como eu disse, a extrema direita, a direita absorveu a questão, por exemplo, da homossexualidade, a questão do enfrentamento ao racismo, que são absolutamente necessários. Mas, hoje, elas não podem ser colocadas como a bandeira prioritária. Não é a bandeira prioritária. É claro que tem que enfrentar as questões de discriminação e preconceito. Mas ela não é uma bandeira prioritária. A bandeira prioritária é a luta de classes. Você vai desenvolver o país, você vai gerar condições de educação das pessoas, vai ser uma educação cívica. então, é isso que precisa de uma educação cidadania. Você vai tendo tudo isso quando você enfrenta a luta de classes, sabendo que eles são os polaradores. O discurso do João Willis pode muito bem ser feito pelo João Roberto Marinho. Pode ser e é feito pela Globo, através da Globo, e ela faz muito bem isso. O discurso do João Willis pode ser feito até, até de alguma maneira, pelo Jair Bolsonaro. porque havia naquela ocasião, o Bolsonaro havia, não eram lideranças, eram homossexuais com expressão política que apoiavam o Bolsonaro. Faziam o discurso do Bolsonaro. E estão ali todos juntos e nós sabemos que era um governo, que era um governo a serviço de um interesse que não é nacional. Então, está certo o Lula de colocar o dedo nessa ferida. e eu vou agora falar, viu, Léo, do que nós fizemos aqui no 247. Eles tentaram enfraquecer o governo do identitarismo e isso pegou parte da mídia independente com a história de que tinha que nomear uma mulher negra para o Supremo Tribunal. Ah, eu lembro. Tinha até esquecido, né? E aí, agora você tem dois grandes ministros, Flávio Dino e o Cristiano Zanin, né? E o pessoal que estava pagando o outdoor na Índia, por onde anda, né? Cadê o do Viviê? Exato. Mas tem que ter coragem de enfrentar, Léo. Porque eu falo pra você, esse discurso que eu acabei, essa fala minha sobre o João Willis pode gerar crítica. Mas que critique? Porque é o que eu penso, que faça o debate. Na ocasião, ninguém é contra uma mulher negra no Supremo. Pelo amor de Deus, ninguém é contra. Mas você tem que levar em consideração os quadros que naquele momento são necessários para enfrentar essa extrema direita, esse projeto de entreguismo do Brasil. Você me permite fazer um comentário? Assim, Joaquim, rapidamente, eu não tenho confirmação sobre isso, mas eu acho, eu tenho uma hipótese. O Gregório do Vivi, ele saiu do X, então ele não tem mais um perfil no Twitter. Não sei o que ele está fazendo, tal. Eu não acompanhava muito até o dia em que ele resolveu me atacar com esse negócio, dizendo que... Ele falou, e ainda tem gente que é capaz de defender o Cristiano Zanin, e aí ficou lá, tirando o sarro da minha cara, tal, a gente respondeu, tal. Esse episódio do Zanin, a gente comprou um lado, ele estava do lado do identitarismo, tal. Aí, depois ele começou a postar, muita gente estava criticando a postura do Vivi, e ele saiu do X. Eu acho que eu sei por que ele saiu do X, sabe por quê? Porque hoje há uma cobrança a todas as pessoas que são progressistas, humanistas, etc, e tal, para que elas assumam uma posição em relação ao genocídio na Palestina. E eu acho que ele saiu para não ter que se posicionar. Eu posso estar completamente enganado, eu nunca falei com ele, não sei o que ele pensa sobre isso, mas por quê? Porque também essa questão do identitarismo alimenta o cancelamento. E o cancelamento é uma tática também ligada a essa questão, tem uma conexão com esse tema palestino. por exemplo, o Breno Altman fala tal coisa, cancelem, o Januíno falou isso, cancelem, quer dizer, então, as acusações de antissemitismo são, na verdade, uma espécie de inauguração dos cancelamentos. Então, se você, em algum momento, você escorrega, por exemplo, o Lula está sendo atacado hoje pela Globo, porque tinha uma, num desses eventos, não sei se foi a Marta, na Vox, tinha uma mulher negra e o Lula falou, pô, também gosto muito de batuque. Ah, mas como é que pode o Lula associar a negritude ao batuque, porque ela pode ser negra e não gostar de batuque? Tudo bem, lógico, ela pode ser negra e não gostar de batuque e a pessoa pode ser branca e gostar de samba também, do mesmo jeito. Mas é sempre o seguinte, quer dizer, se você, por acaso, cometer um lápis qualquer, você vai ser cancelado. Você pode perceber que os identitários, eles eram os reis do cancelamento. E você vai ver o seguinte, quer dizer, os identitários, eles têm muita dificuldade em condenar o que se passa na Palestina. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que essa é a razão para o suministro. Você pode falar, estou dando um tempo, cansei das redes e tal, mas acho que é conveniente cansar das redes em tempos de genocídio. Só esse parêntese. Diga. Não dá, né, para a gente saber a motivação. Isso é dele lá, né? É dele, é pessoal. É pessoal. Agora, dá para dizer que ele está se obtindo nesse tema e que ele entrou numa campanha que, na minha visão, era para emparedar o Lula naquela ocasião. Para que ele não exercesse o poder que tinha, que é indicar o ministro do Supremo. É para que ele, tentaram colocar o Lula de joelhos naquela ocasião. Por isso que nós criticamos. Então, não é, veja, de novo, não é a questão, não é a questão da mulher negra no Supremo. É que você tem quadros que são necessários naquela ocasião. E tudo bem, pode ser, mas essa não é a prioridade da mulher negra. Pode ser. E qualquer que atentar contra ou qualquer ato racista tem que ser absolutamente condenado por todos que são civilizados e quando você coloca da Palestina é verdadeiro. O que está acontecendo hoje é nós estamos entendendo que o sionismo foi uma grande propaganda que usou um evento real, real, que foi o Holocausto, como discurso discurso para defesa da economia como ela se dá na geopolítica, do império. Foi isso que nós estamos entendendo. Então, é preciso denunciar. É sempre denunciar. E tem gente até falando, tentando usar a questão identitária para dizer que temos que apoiar Israel, no caso. não, não, você está tendo um genocídio e isso você tem que denunciar. Prioritariamente, aqui diz, olha, veja bem como Israel é uma democracia, você tem, em muitos países do Islã, não existe democracia. nós estamos falando de genocídio praticado em defesa deles, de um projeto político, para deixar a economia como ela é. Então, o discurso, essas pessoas que não se posicionam sobre o que está ocorrendo hoje na Palestina, essas pessoas estão a serviço do império e muitas vezes elas têm cara de modernas. Eu falei na época do Vivier, quando ele se posicionou, eu comparei com o Marcelo Taz, que está muito claro, porque houve um telegrama vazado pelo Wikileaks, na ocasião que o embaixador americano, o diplomata americano, está contando como ele usava ou como ele usou no episódio específico da Síria, como ele usou o Marcelo Taz, que era importante como um modelo que eles deveriam fazer ao redor do mundo. Porque parecem modernos, parecem bons, mas eles estão a serviço de um projeto mal ou do mal e é preciso denunciados. Exatamente. Vamos lá, deixa eu agradecer aqui então a Daniela e Marques dizendo, concordo com o Lula e com o Joaquim, políticas públicas para promover cidadania é uma coisa, outra coisa é que não temos tempo de errar, a extrema direita está no círculo e é importante, aí você vê a importância de ministros como o Flávio Dino e como o Cristiano Zanin. Essa mídia lavajatista está histérica, tentando renascer a cada momento, a cada decisão que o Toffoli toma, por exemplo, quando a transparência internacional solta os seus relatórios fajutos, imagina se a gente tivesse lá uma ministra ou um ministro identitário no Supremo, mas que fosse, por exemplo, ligado à transparência internacional. Você já pensou o perigo, Joaquim? Já pensou a armadilha que poderia ser para o Brasil um identitário conectado à Lava Jato? Há transparência internacional? O Brasil estava ferrado, não? Vamos lá. O João Anísio Duarte está dizendo, Ivan Seixas falou tudo ontem, não precisa falar mais. Vinícius Boixá, com a crítica da Jean, uma estrela morreu no céu. Marisa Berkmeister, adorei o Barata votando no chinelo. E, Joaquim, o que você achou outro tema quente da semana, esse tema da transparência internacional? E aí eu quero falar aqui também o seguinte, tenho muito orgulho do papel desempenhado pela mídia independente para desmascar essa picaretagem chamada transparência internacional. Diga lá. Bom, é a que é, de novo, o instrumento, é aquilo que parece correto, você usa algumas pessoas que têm currículo para um projeto de novo de dominação. A transparência internacional, veja que tem até uma ex-ministra da Dilma que está na transparência internacional. É muito bem construído. Quem está lá? Tereza é a que foi ministra do meio ambiente. A Idadella Teixeira? Idadella Teixeira, ela está no conselho, certeza. Está no conselho, alguma coisa. Está no conselho, mas você usa esses currículos dentro de um projeto de dominação. É fato, está lá, eu fui checar, se eu fui informado por um seguidor nosso, eu fui checar, ela está ali. Então, aí você tem um discurso, e a mesa da transparência então colocam pessoas que parecem boas. O caso do Sérgio Moro, ele era um juiz, olha só, procurador, numa época que o Ministério Público foi empoderado, estava sendo empoderado, e ninguém falava do Ministério Público. Dizia que o Ministério Público era, na verdade, uma solução para o Brasil. Aí, tudo isso foi usado no projeto de dominação, no projeto de guerra contra o Brasil. e a transparência faz parte disso. Por isso é que eu falei, e vou dizer, e vou continuar, é preciso sempre mostrar quem eles são e não ter medo disso. Porque, na verdade, quando a gente faz algumas, eu falei, acabei de falar, de fazer a minha fala contra o João, ele pode ser criticado, paciência. Quando foi a questão do identitarismo na nomeação do Supremo, também podia ser criticado e fui, paciência, que a verdade prevalece. Então, a coisa da transparência, a mesma coisa. A Lava Jato, tem muita gente de esquerda que caiu ao Lava Jato. E fica num discurso muito bem construído. Pessoal, esse discurso tem apoio das universidades, setores das universidades. Setores, porque você vai construindo um pensamento, você vai construindo um discurso que depois é disseminado pela própria imprensa. Não fui eu que disse isso, não, viu? Quem diz isso é o Gessé Souza. Ele enfrenta, inclusive, ele tem muita crítica dentro da universidade porque ele conta essa verdade, ele conta esse segredo. Então, você tem certos estudos que são feitos que acabam gerando discurso para justificar, nos rebaixar, por exemplo, e dizer que nós somos um país de gente menor, nós somos um país sem quadros, que nós temos que aprender com o império. Não, não temos que aprender com ninguém, não. O Brasil é grande e o Brasil tem os seus próprios quadros, tem que valorizar os seus próprios quadros. Então, a transparência internacional está dentro deste contexto. Ela está no contexto de fazer o mal com a aparência de que é bom. Exatamente. E a imprensa não é construído, Léo. A imprensa imediatamente dá um destaque enorme para tudo isso. Essa imprensa entrevista. Se não fosse a imprensa independente, eles estavam botando a faca no pescoço do Supremo, de todo mundo, para seguir com o Lava Jatismo. Então, é importante, Alexandre de Moraes, cuide da imprensa independente, porque é essa imprensa independente que cuida das instituições brasileiras. A Globo, o Estadão e a Folha querem patriotário jogando pedra no Supremo, só para vocês ficarem ligados. Dan Vilela está dizendo, deixa eu ler, esse comentário é importante, ele está dizendo assim, tendo pessoa com autismo, prefiro muito mais um parlamentar que ou se valide as demandas das pessoas com deficiência a um parlamentar que apresente uma deficiência e não reconheça a necessidade de concessão de adaptação ao trabalho para pessoas da minha condição. Eu quero agradecer também ao João Pedro, olha o que ele fala, que bonito aqui, ele escreveu assim, nunca esqueço do vídeo do meu companheiro, amigo Presidente Lula, falando para mim ao vivo no Brasil 247 uma coisa muito importante sobre mim que me deixou muito emocionado. No passado, sofri bullying em escolas de Valença na Bahia. Hoje, tenho orgulho de estar mostrando para o mundo inteiro que sou capaz e que o autismo não impede nada, as pessoas fazem o que sonham. Então, vamos ouvir rapidamente aqui a fala do Lula para o João Pedro, ele destacou, vamos aqui ouvir resgatando. E olha, o João Pedro, sabe o que eu fico satisfeito? É de uma figura humana como você, sabe, continuar com o mesmo interesse pela política, pelo Brasil que você tem. E olha, o João Pedro, sabe o que eu fico satisfeito? É de uma figura humana como você, sabe, continuar com o mesmo interesse pela política, pelo Brasil que você tem. A gente estava nesse vídeo, não é legal? Parabéns aí ao João Pedro. Mônica Mello pergunta se o João Willis já se posicionou com relação à Palestina, ele chamou o presidente Putin de tirana, então Netanyahu é o que? Questiona aqui, né? E também o Oswaldo, porque ao invés de partir para o embate tentando o cancelamento do viver, vocês não o convidam para um debate lúcio, democrático, educativo? Porque na verdade, assim, quer dizer, olha só, o cara me agrediu gratuitamente, eu não tinha feito nada para ele, eu nunca ataquei o do viver, nunca tinha feito nada, aí o cara me agride, também não me procurou. Aí eu não sou do tipo de falar assim, não, cara, você me agrediu, então agora vem aqui debater comigo civilizadamente. Eu reagi da maneira que eu achei adequada, eu não estou querendo cancelar o do viver, eu só fui dizer que eu tenho uma hipótese para o fato de ele ter saído das redes sociais. se alguém um dia te der um tapa na cara, Oswaldo, com toda resposta, obviamente que eu não desejo isso para você, tem que ser muito assim, quer dizer, elevado para dizer o seguinte, não, você me deu um tapa na cara, mas vamos tomar um cafezinho que eu quero entender por que você me deu um tapa na cara. Não é a reação natural, né, então, e eu nunca tinha feito mal algum a ele, né, então eu achei, fiquei passado, mas eu entendi depois, porque eu entendi que ele estava numa causa, né, em que me atacar era parte da causa dele. Então, eu tenho até uma, eu não tenho nenhum ressentimento em relação a ele, porque eu sei que não era pessoal, ele não tem nada pessoal contra mim, mas ele estava num movimento, e para que esse movimento dele avançasse, era necessário me atacar, né, só, nada pessoal, just business, né, então era mais ou menos isso. Vamos lá, eu queria trazer isso aqui para você, Joaquim, a gente ainda tem alguns minutos. O Léo, só complementando, nós somos atacados muito pela mídia corporativa, quando a mídia corporativa faz algum tipo de matéria, justamente para justificar esse projeto do tal PL, da fake news, de alguma maneira eles nos atacam, sempre nos atacam. O trabalho que nós fizemos lá em Juiz de Fora, que eles fizeram, é alvo de ataque, mas não é pessoal, faz parte de um projeto para tentar calar as vozes independentes. É, exatamente, então, assim, eu vou ficar magoado, o cara não tem, ele só está numa causa, num movimento lá e tal. Agora aqui, o caso da Abin, a gente acabou não falando, ontem saiu uma notícia importante na Band, dos nomes que foram investigados, espionados, deputados, senadores, e o bolsonarismo paranoico que é, investigava opositores, mas também aliados, vários, né, o Weintraub, etc., os que eles desconfiavam, investigava o delegado do caso Marielle, investigou o João Dória, o João Dória está cobrando punição, né, a esses bandidos, né, aqui, a Abin Paralela também espionou o delegado do caso Marielle, e aí também é outra coisa, quando surgiu a tal delação do Intercept, ah, é o Brasão, tá, tudo bem, pode ser que seja o Brasão, né, pode ser que seja o Brasão, mas, então, por que a Abin Paralela do Carlos Bolsonaro e do Ramagem vai investigar o delegado do caso Marielle para proteger o Brasão, eles estão tão preocupados, assim, com o futuro do Brasão para mobilizar uma organização paralela do Estado brasileiro, a gente tem que pelo menos duvidar, né, e eu queria destacar também a fala do Lindbergh, Joaquim dizendo, cadeia neles, né, após a revelação da espionagem do Bolsonaro e do Ramagem, o Alex escreveu esse artigo, Abin Paralela espionou os afetos de Bolsonaro, ele termina o artigo dizendo o seguinte, tem muitos anos de cadeia pela frente do Jair Bolsonaro, diga, é, é, é um elemento do projeto autoritário, ele usou aquilo que ele podia fazer, ele tentou fazer, ele usou a Polícia Federal, mas você lembra daquela reunião no início do governo dele? Ele justificava esse tipo de ação, que o aparelhamento, e precisa de cadeia, sim, porque era um projeto autoritário. Se esse pessoal consegue fazer isso por dentro, isto é, a Abin foi lá, comprou o programa, teve isso, de alguma maneira seria descoberto, né, se ela fez isso por dentro, imagina o que esse pessoal não faz no bastidor, no subterrâneo, é, sim, uma, um sinal, ou, um, consequência, vamos chamar assim, essa Abin, que não é Abin paralela a coisíssima nenhuma, é consequência do projeto autoritário, que, que, que o, que o Bolsonaro estava implementando no Brasil, e, 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 eu acho que a punição adequada é cadeia para essas pessoas, realmente, porque o que essas pessoas estavam fazendo é violentando a democracia brasileira, violentando a soberania do Brasil, espionando as pessoas, agora é preciso divulgar esses 30 mil nomes, saber quem é que está lá, todos eles, e por que estavam sendo espionados, é grave. Teve uma história muito interessante, Joaquim, sobre os espionados, um repórter policial da Record, apareceu o nome dele também, você deve conhecer, o Afonso Mônaco, da TV Record, por que que investigam um repórter policial, né, será que ele estava chegando em alguma investigação que incomodou alguém, algum, algum miliciano? Exato, exato, porque ele não é, não é a área prioritária dele, não é a área de, 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 de política, entendeu, ele não faz isso, é a área policial, mas isso está conectado, viu, a polícia, ela está conectada a um projeto de, a um projeto de poder, então você pode ter notícias policiais que revelem, contrariem interesses de quem está nesse projeto de poder, o Bolsonaro, ele, o, o, a raiz dele, a base dele, política, o, o caminho que ele percorreu, é o caminho policial, você, é o caminho da força do Estado que tem, que é manifestada, seja pelos militares, ou seja, pelas polícias, eu não sei exatamente porquê, me surpreendeu, de fato, conheço o Afonso Bonac, e, me surpreendeu, porque não, ele não tem uma posição, nem, nem, nem uma posição muito ostensiva, é, politicamente, nenhuma, ele é um repórter, de área policial, claro, tudo isso vai ser revelado, né, alguém vazou para o metrópole que deu essa matéria que o Afonso Bonac estava na relação, mas é preciso ver a relação toda, eu vi mais pessoas saber quem é que, quem é que estava com a sua intimidade violada por esse projeto autoritário de Jair Bolsonaro. Exatamente, como diz aqui a Jandira Ferreira, caso Abin, cadeia neles, né, e esse é o momento, Joaquim, eu acho o seguinte, quer dizer, o bolsonarismo está indo para a cadeia, a direita tradicional está ficando meio sem discurso contra o Lula, né, e aí é que mora o perigo, que a gente começa a ver essa imprensa, que é o partido, é o verdadeiro partido de direita no Brasil, é a imprensa formada por Globo, Folha, Estado de São Paulo, eles começam a se mobilizar, né, e começam a ser lavajatistas novamente, com Bolsonaro não dá, aí a direita tradicional, depois do estrago causado pelo Aécio Neves, não consegue se levantar, então você tem o PSDB morto, quase enterrado, você tem os fascistas indo para a cadeia, e o Lula vai ficando muito forte, né, é nisso que eles estão agora se movimentando para minar o governo Lula, por isso que eu acho que a gente tem que defender também, eu acho que até é um trabalho patriótico, a defesa do Lula, mesmo que o Lula faça algumas coisas erradas, eu acho que é importante a gente defender, porque é o seguinte, é ele contra os fascistas e contra os empreguistas, né, ele lidera, né, esse projeto, e eu acho que o caminho agora para essa questão é do, 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 dessa violação da intimidade das pessoas, projeto autoritário, eu acho que o melhor caminho é o que a Soraya Tronic falou, né, o 247, é processar criminalmente essas pessoas, civilmente essas pessoas, para fazer com que elas paguem, então individualmente todo aquele que foi, teve a sua intimidade violentada, ou violada, pode processar e deve processar, então que esses nomes todos precisam ser divulgados o quanto antes, então 30 mil, né. Exatamente, André Lobão, crime organizado pode ter usado essas informações da BIM, eu diria o seguinte, o crime organizado usou as informações da BIM, porque o crime organizado estava na presidência da República do Brasil, até recentemente o Brasil era governado pela milícia, que é o crime organizado, né, então, só isso aí já responde. Joaquim, muito obrigado a você, a todo mundo que nos acompanhou, e bom fim de semana aí para todos. Abraço. Bom fim de semana e um abraço a todos. Valeu.